E aí, DJ Serginho? Você pode falar mais alto, meu filho? E aí, DJ Serginho? E aí? Como é? DJ Serginho, porra! Lá nos becos do Elipa, o Serginho é o mais falado Lá nos becos da Tamaro, o Serginho é o mais falado É o mais falado É o mais falado De meiota, de R1, não importa nas pulsas Nas pulsas De meiota, de R1, não importa nas pulsas De meiota, de R1, não importa nas pulsas Tô ficando conhecido como imã de tireca Tô trocando de buceta igual eu troco de cueca Com o sonho de comer todas as cachorras da favela Eu vou comer, vou comer, muita fé, eu vou comer É pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas PAU NELAS, pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas Só sequência de sacada na piranha da favela PAU NELAS, pau nelas, pau nelas, pau nelas Só sequência de sacada na piranha da favela Bunda pra cima, bunda pra baixo Bunda pra cima, bunda pra baixo Bunda pra cima, bunda pra baixo O Serginho que falou Bunda pra cima, bunda pra baixo Bunda pra cima, bunda pra baixo Uma sequência de sacada nas piranhadas E aí, DJ Sergê? Como é? Acesse, aperte o pé Esse é Lui E o Pouki Sanuka Ao que não te lute Manda apanhar Manda, solta! Só as pesadas vai gravar Lá nos beco do Elipa O Serginho é o mais falado Lá nos beco da Tamaro O Serginho é o mais falado É o mais falado É o mais falado De meiota, de R1 Não importa nas pulsas Nas pulsas Nas pulsas De meiota, de R1 Não importa nas pulsas De meiota, de R1 Não importa nas pulsas Tô ficando conhecido Como imã de Tireca Tô trocando de buceta Igual eu troco de cueca Com o sonho de comer Todas as cachorras da favela Eu vou comer, vou comer Muita fé Eu vou comer É pau nelas 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 Pau nelas